Pai 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 Tristeza Pai Solidão Desengano fez-me em pesa Dentro do meu coração Pai Pai Tristeza Pai Solidão Desengano fez-me em pesa Dentro do meu coração Do fogar é o apagado Vesta agora a solidão E um ranchinho abandonado Que se chama coração Em verdadeira tristeza Garrada que nem se pode Tristeza que faz crueza Só pra não me deixar sol Pai Pai Tristeza Pai Solidão Desengano fez-me em pesa Dentro do meu coração Pai Pai Tristeza Pai Solidão Desengano fez-me em pesa Dentro do meu coração Pai Solidão Desengano fez-me em pesa Obrigado.